a mulher dele falou com ele por causa de ele tá teotado eita pega caralho nunca que me vem e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 An enemy has been slain! An ally has been slain! Our turret has been destroyed! Our turret is under attack! An ally has been slain! An enemy has been slain! Our turret has been destroyed! An ally has been slain! An ally has been slain! You have slain an enemy! Turtle resurrecting soon! An ally has been slain! Our turret has been slain! You have slain an enemy! An ally has been slain! An ally has been slain! An ally has been slain! An ally has slain the turtle! I got it! Your team has scored the turret! Initiate retreat! An ally has been slain! An ally has been slain! My team has been slain! He was slain! He was slain! Initiate retreat! An ally has been slain! I thought he had to be slain! An ally has been slain! Your team is slain! You need to be slain! Just until you've got z eat! Yes! Are you the same? Tchau, tchau. A gente não pode desapontar o top 1 Brasil ao monte, né rapaziada? Tem que fazer bonito, não é? Na verdade. Cara, funciona o meu Moscovão, ainda recomendou. Pega o Moscov aí, Mutunza. Vai fechar, vamos finalizar a live com chave de ouro. Copia um Brasil Balmonde, confiou no Moscovão. O pai mostra pra ele quem que é o Moscov melhor do Brasil. An ally has slain more. Hey, that's it. Skournal. An ally has been slain. An enemy has been slain. Shiba-siba, siba-siba, siba-siba. Request backup Your team destroyed a turret Your team destroyed a turret Legendary Double kill The enemy has to do a kickdown Your team destroyed a turret Boa tarde Kirito É nóis ananazinha Galera é o seguinte, estou finalizando a live Obrigado aí pelos 95 likes mano, batemos 95 likes É... E é isso rapaziada, vou ter que finalizar, vou ter que fazer um almoço aí certo É um VPzão, botãozinho 17, aqui ó, top 1 Brasil BoaMond Ele confiou no... Ele confiou no Moscov né, ele viu que o Moscov é brabo Ele viu que o Moscov do pai é brabo Rapaziada, tamo junto E aí Então, vamos lá.